Hello, rota fluência de você que é atleta da fluência, a teacher tá aqui pra entregar pra você ao longo desses sete dias, né, antes da nossa live revelação, da live insana, muito conteúdo pra você já começar a desenrolar o inglês aí na sua vida, conta pra teacher, fala um hello aí no campo de comentários e conta pra mim, de onde você é, de onde você tá aí do outro lado acompanhando a teacher, nessa live onde eu vou entregar pra você sete chunks pra você se apresentar, teacher, o que é chunk? Chunk são as expressões que os nativos usam na vida real, tá? Não é aquele inglês enrolation, quando a gente começa a pegar um bando de vocabulário isolado e acha que falar inglês é pegar um bando de palavras isolado e juntar tudo e isso é inglês, não. Então, chunk é toda a expressão que é usada pelos nativos na comunicação do dia a dia. Ok, combinado? Então a teacher vai entregar, na verdade, eu vou fazer um over delivery aqui, né, eu vou entregar mais do que sete, mas serão sete temas, por exemplo, ó, cumprimentar, falar o seu nome, falar a sua idade, falar de onde você é, entendeu? Então, dentro, eu vou entregar dentro de sete temas, algumas, alguns chunks, algumas expressões e você vai selecionar alguns, pra quê? Você vai sair dessa aula com um mini texto de uma apresentação simples falando sobre você. Então, faz o seguinte, corre pra pegar o caderninho, porque a teacher vai começar a fazer essa entrega sensacional, essa entrega top, que é pra você começar a falar inglês hoje, porque dentro da metodologia da rota da fluência, você começa a falar inglês desde o primeiro dia, tá certo? Então, bora lá. Quem já tá com o caderninho, escreve aí no campo de comentários. Eu! E se você tá animado, escreve aí também. Tô animado, teacher. Bora! Bota um bora aí no campo de comentários, tá certo? Vamos lá? Então, bora! Deixa a teacher compartilhar aqui o meu slide. Olha que coisa mais linda, né? Sete chunks pra você se apresentar. Então, a primeira coisa é cumprimentar, né? A gente cumprimenta as pessoas o tempo inteiro. Imagina, agora são oito, oito e pouquinho. Imagina quantas vezes você cumprimentou as pessoas ao longo do dia. Não é verdade? E eu tenho certeza que você sempre cumprimenta as pessoas mais ou menos da mesma forma. A gente não fica variando o jeito de cumprimentar toda vez que a gente encontra uma pessoa diferente. Geralmente, geralmente a gente fala a mesma coisa, não é? Escreve aí nos comentários como que geralmente você cumprimenta alguém em português, tá? Como que você cumprimenta as pessoas quando você encontra essas pessoas ao longo do seu dia. Escreve aí no campo de comentários. Vocês vão ver que geralmente é isso aí, né? É esse jeito basicão. Então, veja, menos é mais. O que que é falar fluentemente? É você ser capaz de falar bem um repertório do dia a dia. Eu falo que o arroz com feijão bem feito, ele é vale ouro, né? Aquela pessoa que quer aprender coisa demais de uma vez só, ela treina pouco, muita coisa. E o que que acontece quando a gente treina pouco, muita coisa? A gente não ganha maestria naquilo. Então, guarde uma coisa que a Tietchan vai falar pra você. Escreve aí no seu caderninho. Fluência é treinar muito pouca coisa e não pouco muita coisa. E vocês vão ficar impressionados, porque até o final dessa aula, você vai ter um texto pra você se apresentar. Com pouca coisa. Então, eu vou provar pra você, é por isso que os meus alunos da Rota da Fluência, depois de uma semana, né, de aulas, o que a Tietchan vai entregar pra você aqui, é o compilado de cinco aulas, cinco, seis aulas, mais ou menos, dentro da Rota da Fluência. Então, os alunos, depois que eles passam por essas mini-aulas, eles estão prontos pra gravar um vídeo falando inglês. E é por isso que a Tietchan fala, né, que dentro da metodologia da Rota da Fluência, você começa a falar inglês logo na primeira semana. Porque eu vou entregando pílulas de inglês pouquinho todo dia. Pouquinho todo dia cabe na sua rotina. Então, você não precisa de uma hora, né, com inglês todo dia. Mas se você tiver pouco tempo, aquele tempo focado, intencional, você vai ver a sua fluência deslanchar de uma maneira que você nunca imaginou ser capaz, tá? Então, dentro dessa metodologia do menos é mais, você consegue aprender até quatro vezes mais rápido, começando a falar. E você vai começar a falar comigo hoje aqui. Porque a Tietchan não vai entregar o conteúdo de uma aulinha, né? Eu vou entregar alguns mini-conteúdos, tá bom? Pra gente construir esse repertório, ok? Então, veja aí, olha só os exemplos que todo mundo colocou aqui no campo de comentários. Como é que a gente cumprimenta as pessoas, não é? E aí, beleza? Tudo bem? Né? Tudo bom? Não é assim que a gente fala? Oi, bom dia! É assim, tá? Então, vamos lá. Pega o caderninho aí e anota. Esse material que a Tietchan tá usando aqui é o próprio material mesmo da Rota da Fluência, tá? Dos alunos. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem a expressão, a gente tem entre as barrinhas como que pronuncia, e eu tenho a equivalência. O que que é a equivalência? A equivalência não é a tradução ao pé da letra. Isso é outra coisa que trava você quando você tá aprendendo inglês. Querer traduzir ao pé da letra. Por quê? Porque inglês e português são idiomas diferentes. Então, não adianta eu querer traduzir tudo ao pé da letra, porque vai ter hora que não vai fazer sentido. Por exemplo, ó, expressões idiomáticas, você não vai ter a tradução ao pé da letra. Se você for pela tradução ao pé da letra, você não vai deslanchar, não vai desbloquear. Phrasal verbs, que são aqueles verbos que vêm acompanhados de preposições, né? Tipo, turn off, turn on, sei lá, break into, break out, são phrasal verbs. Não dá pra traduzir literalmente. Então, a gente tem gírias que também não dá pra traduzir. Muito do conteúdo do inglês não dá pra ser traduzido literalmente. A gente deve aprender por equivalência. Eu já tô começando a entregar o ouro aqui, hein? Entregar o ouro do que faz os alunos da Rota da Fluência desbloquearem. Então, aprenda por equivalência. Outra coisa, aprenda com expressões prontas. O que a Tite vai entregar pra você aqui não é um bando de palavra isolada que depois você vai ter que se lascar pra tentar combinar pra montar uma expressão que faça sentido. Não, eu já vou entregar a expressão pronta. Tudo que você precisa fazer é treinar e falar essa expressão. É por isso que é fácil falar inglês e você já fala o inglês desbloqueado, tá? Então, vamos lá, ó. Repete com a Tite, vamos repetir a pronúncia. Eu tô aqui, você tá aí do outro lado, vai repetindo pra você começar a fazer o reloginho da fluência girar, combinado? Então, vamos lá, ó. Hey. Hi. Hello. Hello, stranger. Long time no see. Olha aí como é que tá entre a barrinha. Então, veja, por que a Tite falou da equivalência? Porque stranger, em inglês, se eu for traduzir literalmente, é sumido. Só que nessa expressão, o hello, stranger, é sumido não, é estranho, né? A Tite leu a equivalência aqui, fui pro erro. Ó, stranger, a tradução literal, é estranho, tá? Aqui, nesse chunk, quando você fala hello, stranger pra alguém, é alguém que faz tempo que você não vê. A pessoa tá sumida. Então, nesse caso, é oi, sumido. Igual a gente fala em português, tá? Long time no see. Se eu fosse traduzir literalmente, seria longo tempo não vejo. Então, não dá pra traduzir no literal. A gente precisa aprender o que que isso equivale no português, tá? Porque daí você aprende já desbloqueando o seu cérebro, combinado? Então, vamos de novo, ó. Repete daí do outro lado. Bora treinar junto com a teacher. Vai treinando aí. Ó, olha como que a Tite colocou entre as barrinhas. A gente vai ter uma live dos códigos desbloqueadores dos ouvidos, mas eu já vou começar a dar um spoiler pra você aqui, ó. Por que que a teacher colocou no good afternoon? Por que que eu coloquei good afternoon? Porque quando eu tenho o D entre o som de vogais, eu tenho o D do good entre o O e o A. Ele tende a ter um som de R. O good evening é a mesma coisa. Então, o D do good vai virar R, né? Good evening. E a teacher colocou com a letra maior qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba, qual é a parte da palavra que é mais forte, né? Então, vamos repetir. Agora que eu já expliquei, né? Essa questão da pronúncia, ó. Good to see you. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ô, teacher, cadê o good night? O good night é o boa noite quando a gente tá dando tchau. Quando eu tô chegando num lugar, quando eu tô cumprimentando, é um cumprimento de chegada, o que que eu vou falar? Good evening. Boa noite. Na hora que eu estiver despedindo, ou eu tô despedindo porque eu vou dormir, né? Tô saindo do lugar onde eu tô, tô indo embora, aí eu vou falar good night. Combinado? Joia. Então, vamos lá. Então, é isso. Então, o que que você vai fazer? Aí no seu caderninho. Teacher do céu, eu tenho que anotar tudo? Não. Escolhe um desses. A teacher colocou cumprimentos simples aqui, tá? Porque o meu objetivo é, no final dessa aula, você tá pronto pra fazer uma apresentação simples. Ô, teacher, você não vai falar do how are you, how are you doing, how's it going, blá blá blá. Não vou entregar os how's aqui pra você, tá? É no simples. Pega o simples, ok? Pra você construir esse texto. Então, você pode escrever aí, hi, hello, good to see you, bom te ver, good morning. Vai no simples, tá? Escreve aí no caderninho, a primeira linha, a linha do cumprimento, dos greetings. Vamos pra parte da apresentação. Talking about yourself. Falando sobre você. Como que você se apresenta pra falar o seu nome. Então, imagine que você foi aprovado, né? Pra uma dinâmica numa empresa. E você vai ter que fazer uma apresentação simples em inglês falando de você. Olha que espetáculo. Você já consegue cumprimentar. Good morning. E aí, você vai começar a se apresentar. Olha o que você pode falar, ó. Olha, entra a barrinha. Como que a títia colocou? Let me introduce myself. Let me introduce myself. Ó, o let me vira let me. Let me introduce myself. Repete aí. Let me introduce myself. Pra você falar seu nome, você pode falar my names ou my name is. Qual que a títia prefere? Eu prefiro o primeiro, a forma contraída. Por quê? Porque se você acostuma falar my names com o is, né? Já junto do name, você não vai falar my name. Ah, my name is. Porque esse e do name, ele é um e silencioso. Então, não é name. Ó, é name. Name. Olha a boca da títia, ó. Name. My name is. Se você for falar separadinho. Como que a títia tá orientando você? Fala my names. My names. Repete aí. My names. Joia. My names. E aí, você vai falar o seu nome. Vamos pra um jeito mais completinho. Ó. My names. Eu vou falar de mim. Você vai escrever aí no seu caderninho. Você pode pôr no comentário. Vai escrever aí no seu caderninho, o seu exemplo. Então, tudo que a teacher, tudo que eu fizer de exemplo, colocando as minhas informações, o que que você vai fazer? Você vai criar o seu repertório pessoal com informação sua. Por quê? Porque quando você faz isso, você ajuda o seu cérebro a aprender a memorizar mais facilmente. Tá? Esse é outro segredo da fluência destravada. Você colocar informação que vai gerar uma relevância no seu cérebro, porque dessa maneira, ele vai curtir, guardar aquela informação, porque ele vai entender que é uma informação que é importante. Tá? Então, eu vou dar o meu exemplo. My name is Marcia Daniela, but you can call me Danny. Esse é o meu exemplo. Então, agora, você vai criar o seu. Eu pus um exemplo aqui também. My name is Beatriz, but you can call me Bia. E esse but you, a teacher colocou duas pronúncias. But you e but you. Então, tem hora que você vai ouvir o nativo falando but you, e tem hora que você vai ouvir o nativo falando but you. Tá? My name is blah, 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 but you can call me blah, blah, blah. E nesse, você pode me chamar de, pode ser um apelido, pode ser a maneira curta do nome, igual a teacher pôs aqui, Beatriz, but you can call me Bia. No meu caso, que eu tenho um nome composto, meu nome é Marcia Daniela, mas você pode me chamar de Dani. Tá? Ô, teacher, mas e se não tiver esse, meu nome é tal, mas você pode me chamar de tal? Meu nome é Marcia, e as pessoas me chamam de Marcia. Aí não tem a segunda parte. Então, você vai falar, let me introduce myself, my name is fulano. Acabou. Vai parar aí, não vai ter essa segunda parte do but you can call me. Porque o but you can call me, só faz sentido você falar se o seu nome for um e as pessoas te chamam de uma outra maneira. O meu é Marcia Daniela, a maioria das pessoas me chamam. Bom, tá dividida a coisa. Uns me chamam de Marcinha, outros me chamam de Márcia, mas a minha família, por exemplo, todo mundo me chama de Dani. Tá? E teacher Dani é meu nome de guerra, né? Teacher Dani. Então, my name is Marcia Daniela, but you can call me Dani. Se você quiser, põe o seu exemplo no comentário aí. Tá certo? Mas anota aí no caderninho. Então, vamos lá, ó. Imagina que eu tô construindo o meu texto. Eu vou construir dessa maneira, ó. Good morning. Let me introduce myself. My name is Marcia Daniela, but you can call me Dani. Oh, teacher, e esse I'm, you I am? Também. Você pode falar o meu nome é, você pode falar eu sou, né? Eu poderia falar I'm, que eu também prefiro, do que falar I am, porque no caso do I am, pode ser que você fale I am me. Né? A teacher exagera, é feio pra dedéu, né? Mas é pra você entender que você não tem que pôr I no final de um bando de palavras. Então, I am, ou I'm, ó, I'm. Cuidado pra não falar I'm. I'm, Beatriz, não é I'm, é I'm, ó. Olha a boca da teacher. I'm, que é diferente de eu falar I'm. Quando eu falo I'm, eu bato o lábio e abro a boca de novo. Quando eu falo I'm, eu termino com a boca fechada. Então, pegando aí a diferença, ok? Então, I'm e I'm, não é I'm, é I'm, tá? Eu sou. Então, vamos lá. A teacher já vai ajudando você a dar polimento pra sua pronúncia. E por que que a teacher colocou no material do Rota como pronunciar? Porque eu sei que esse é um dos maiores medos das pessoas que estão aprendendo a falar o idioma. É o medo de pronunciar errado. O medo de falar errado. Então, como a teacher que vos fala, além de teacher, né? No momento que eu tô entregando essa aula pra você, eu sou teacher há 32 anos e psicóloga há 21, eu uso da psicologia pra diminuir a ansiedade dos alunos ao longo do processo do aprendizado do idioma, da aquisição da fluência no idioma. E eu sei que saber como se pronuncia, porque às vezes o aluno fala isso, ah, eu tô fazendo a aula, mas eu não sei se eu tô pronunciando certo. Eu não sei como é que pronuncia. Então, a teacher colocou já no material da rota da fluência, além de áudios, né? Gravados com o sotaque nativo e tudo mais, eu coloquei no material inteiro debaixo de cada expressão como é que pronuncia. Porque mesmo o aluno sozinho, ele consegue treinar a pronúncia do jeitinho certo. Tá? Anotaram aí? Bora! Vamos pro próximo. Agora eu vou falar a minha idade. Então, eu comecei. Good morning. Let me introduce myself. My name is Marcia Daniela, but you can call me Danny. Ó, já tô aumentando a minha apresentação. I am 50 years old. Eu tenho 50 anos. Ô, Tietchan, mas você não falou que I am é eu sou? É. Então, vamos lá. Mais uma vez, nós estamos aprendendo por equivalência, não por tradução ao pé da letra. em inglês, quando o nativo, ele vai falar a idade dele, ele não fala eu tenho. A Tietchan colocou a equivalência numa tradução. Ele fala que ele é tantos anos velho. E a pergunta de idade não é quantos anos você tem, é quão velho você é. Que é How old are you? How old are you? Ó. Olha aqui, ó. Olha entre as barrinhas. How old are you? O D, ele é bem fraquinho, quase, é como se ele não existisse. How old are you? Ó. How old are you? Repete aí. How old are you? I am, eu sou 50 anos velha. Então, ou eu vou falar I am 50, eu falo I am e eu paro no número da idade, paro na idade, ou eu paro no old. Eu não vou parar no years. I am 50 years. Tá? Por quê? Porque a pronúncia de years, que é anos em inglês, é muito parecidinha com a pronúncia de ouvido, de orelha. Então, vão achar que você é o ET de varginha. Se você falar I am 50 years, ou pior, se você falar I have, se na hora de você falar a sua idade, você falar I have, aí vão achar que você tem, no meu caso, né, que eu tenho 50 orelhas, vão achar que eu sou a Eteia de varginha. Ok? Então, guarda isso, pra você não errar, porque se você guardar assim, você não erra nem a gramática. Pra falar a idade em inglês, o que é que você vai usar? I am. Joia, fechou? Então, você vai anotar no seu caderninho aí. Escreve aí, I am, põe o número da sua idade, years old. Escreve no caderninho. E escreve aqui no comentário também, tá? Cuidado pra não colocar I have. Joia? Depois, eu vou falar quando que eu nasci. Eu vou falar o ano que eu nasci, tá? Aqui, a teacher colocou o mês e o ano, ou você pode falar o mês e o dia, ou o mês, o dia e o ano. Nós vamos no simples, ok? Olha só, I was born in, I was born in, e eu vou falar o ano. No meu caso aqui, é 1974. eu vou pegar 1974 e vou dividir em duas dezenas. Então, vai ser 1974. Então, mais uma orientação aí. Quando você vai falar o ano em inglês, pra ficar mais fácil de falar, o nativo, ele é econômico. Ele não gosta de ter trabalho, né? Se eu fosse falar, igual a gente fala em português, 1974, eu teria que falar 1974. I was born in 1974. Olha que horrível. Olha o jeito mais simples, ó, I was born in 1974. Muito mais fácil, não é? I was born in 1974. Eu nasci em 1974, 1974. Então, é isso que você vai fazer. Você vai pegar o seu ano e vai dividir ele ao meio. e vai falar a dezena. Ok? Joia? Então, é isso. Ou eu posso falar o mês que eu nasci. A Títia não preparou os meses do ano pra entregar aqui. Então, o que você vai fazer? Porque pra Títia entregar uma data com mês e dia, a Títia teria que entregar pra vocês. A aula vai ficar muito longa, né? Eu ia ter que treinar com vocês os meses, depois todos os numerais ordinais, porque quando eu vou falar data em inglês, o dia, ele é em numeral ordinal. Não é cardinal, não é dia 1, dia 2, dia 3. É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá? Então, vamos no simples, ok? Então, você vai falar o ano só, o ano que você nasceu. Então, pra você falar o ano que você nasceu, você vai escrever I was born in e o ano que você nasceu. No meu caso, né? I was born in I was born in 1974. Ô, Títia, mas como é que eu vou saber, como é que eu falo? Vai na tia do Google, escreve o o o ano e traduz, pede pra traduzir, 19, no meu caso, eu colocaria lá, 19, daria a entra pra descobrir como é que fala 19 e o 74 também, tá? Ok? Então, depois você vai lá na tia do Google pra você descobrir como é que fala. Combinado? Ok? I was born in 1974. Escreve o seu ano aí. Ô, Títia, e no on? Quando que você vai usar on? Quando você for mencionar o mês e o dia ou o mês, o dia e o ano. Se você falar só o mês, só o mês, ou o mês e o ano, ou só o ano é in. Então, anota no caderninho aí, a Títia vai repetir, ó. I was born in miss. Escreve desse jeito. I was born in miss. I was born in ano. Escreve desse jeito. I was born on mês e dia. E I was born on mês dia e ano. Joia? Que assim você não vai errar mais. e a pergunta é essa aqui, ó. When were you born? Olha, entre as barrinhas, como é que a Títia escreveu. When were you born? When were you born? Quando que você nasceu? Ok? Então, vou voltar. Vamos repetindo, que a repetição é a mãe da maestria, ó. Você vai treinando o seu aí, ó. Good morning. Let me introduce myself. My name is Marcia Daniela, but you can call me Dani. I am 50 years old. I was born in 1974. 74. Então, ó. Cumprimentei, falei meu nome. É... Que mais que eu falei aqui? Isso. Ó. Cumprimentei, falei meu nome, falei a minha idade e falei quando eu nasci. Joia? Gente, é pouquinho, mas é muito. Não é verdade? Fala sério. Vocês estão curtindo? Tá valendo a pena estar com a Títia daqui? Sim ou não? Escreve aí no comentário. Interajam comigo, né? Pra eu saber que eu não estou sozinha aqui. Inclusive, você que chegou e não deixou o like, toma vergonha nessa cara. Deixa o joinha pra Títia daqui, tá bom? Pra Títia saber que você tá curtindo, que você curtiu esse conteúdo. Beleza? Fecha a janelinha do chat e deixa o seu like pra Títia. Tá combinado? Então, a Títia colocou o exemplo aqui, ó. Do que você vai anotar no seu caderninho, ó. Hi. Oh, good morning. Good to see you. Good evening. Good afternoon. Let me introduce myself. I'm, or my name is, Marcia, Daniela, but you can call me Dani. I'm 50 years old. I was born, aqui eu botei on, né? Mas a gente treinou com in. I was born in, e vou colocar o ano, 1974. 74. Se eu fosse falar o meu com on, seria I was born on March, que é março, 21, né? Então, eu nasci em 21 de março. Tá? No resuminho que você tá anotando aí no seu caderninho, no lugar do on, você vai colocar o in. I was born in, e vai colocar o ano. Agora, se você quiser colocar o mês e o ano, vai lá no Google, procura como é que fala o teu mês em inglês, e escreve com in. Então, eu vou dar esse exemplo, ó, I was born in March, em março, 1974. Em março, 1974, vírgula 1974. Tá bom? A teacher deixou um lembrete aqui, ó, você é mais capaz do que você imagina. Eu imagino que com 27 minutos, 28 minutos de aula comigo aqui, você já tá falando inglês. Sim ou não? É ou não é muito legal a gente descobrir que a gente é capaz? Não é? Agora, vamos lá, ó, estado civil. Qual é a pergunta do estado civil? About marital status. Ó, Watcher, ó, Watcher vira Watcher. Watcher. Repete aí com a teacher. Watcher. Watcher marital status. Ó, marital status. Marital status. Watcher marital status. Pra falar o estado civil, você vai falar I'm ou I am. Eu sou. Tá? Ou eu estou, né? Enfim, vamos ver aqui, ó. I am single, engaged, married, separated, divorced, a widow, a widower. Ô, teacher, por que que antes de widow e widower tem a e antes dos outros não tem? Porque é assim que o nativo fala. Então, é aquilo que a teacher fala. Aprende o jeito pronto. Não fica pirando na regra, pirando na batatinha. Aceita que dói menos. Se você aceitar, você não vai errar nunca. Você já vai falar certinho desde o começo. Entendeu? Então, vamos lá, ó. No meu caso, I am married. Eu sou casada. Escreve aí no chat qual é o seu marital status. Escreve aí I am e põe aí o seu marital status. I am e não é pra escrever a coluna do meio. É a primeira coluna. Na coluna do meio aqui, a teacher colocou como é que pronuncia. Tá? Single, engaged, married, separated, divorced, a widow, a widower. I am single. I am engaged. I am married. I am separated. I am divorced. I am a widow. I am a widower. E se você é casado e você quiser falar com quem você é casado, você vai dizer I am married to e o nome da pessoa. Então, mais uma vez, por que a gente deve aprender por equivalência? Por que a preposição mais usada quando a gente quer falar com em inglês é with. Mas não é o caso aqui. Casado com não é married with. Casado com é married to. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai aprender o jeito certo e vai começar a usar já desde o começo o jeito certo. Então, eu vou falar de mim. I am married. I am married to André. Que é o nome do meu husband. Né? Ok? O nome do meu marido. Então, veja, a apresentação está ficando cada vez maior. Ó, good morning. Let me introduce myself. My name is Marcia Daniela, but you can call me Dani. I'm 50 years old. I was born in 1974. I am married to André. Ó. E aí? Está ficando bom o seu texto? Está ficando top? Top das galáxias? Sim ou não? Escreve aí no comentário. Teacher do céu, que surreal. Nunca imaginei que eu ia em tão pouco tempo aprender tantas coisas. Olha aí. É por isso que a teacher é muito apaixonada por ensinar. Porque aprender, gente, é muito legal, né? E veja, o que que você precisa fazer com isso que você está aprendendo comigo? Falar. Porque é falar a gente aprende falando. Inglês não é matéria que você tem que estudar. Você não estuda inglês. Depois que você passou por essa aula comigo, você precisa sair daqui com isso na sua cabeça. Inglês, escreve aí no caderninho. Inglês não é matéria para ser estudado. Inglês, falar inglês é uma habilidade que precisa ser praticada. Então, o que que você precisa fazer? Falar. Você precisa falar todo dia. Não adianta ficar enchendo a sua cabeça com teoria. Se você fica enchendo a sua cabeça com teoria, mas você não vai para a quadra jogar o jogo, se você fica ali estudando, né? Eu gosto de fazer analogia. Ah, eu quero aprender a jogar basquete. Eu vou estudar a teoria do basquete. Só que ir para a quadra jogar, esqueça. Não vou. Tenho medo. Eu tenho vergonha, teacher. Enquanto você deixar o medo, a vergonha, o perfeccionismo, tomar conta, você não vai falar o inglês. Então, pensa isso. O inglês é uma habilidade. Falar inglês é uma habilidade. A habilidade, ela fica boa com o treino. Então, o que você precisa fazer é treinar todo dia um pouquinho. combinado? Quem promete para si próprio que daqui para frente vai treinar todo dia um pouquinho? Escreve aí no comentário. Eu prometo para você se comprometer. Eu prometo e eu me comprometo, né? Você se compromete com as outras pessoas. Olha aí que maravilha. E aí, se você é casado ou tá noivo, por exemplo, né? Você pode falar há quanto tempo vocês estão juntos. Olha como é que a gente fala quanto tempo faz que a gente tá junto, ó. We've been together. We've been together. Ó, o been together. Você vai ouvir Nati falando together. Together. Então, a Tisha já juntou tudo aqui, ó. We've been together. We've been together. For. O for vira for, for, for. tantas semanas, meses ou anos. Então, eu vou falar do meu caso aqui. We've been together ou we've been together for twenty one years. Nós estamos juntos há vinte e um anos. Ô, Tisha, mas nós estamos não é we are. É se não tiver o for. Se você colocar duração, não pode falar we are. Tem que falar we've been. Tá? Então, we've been. Tisha, posso falar together? Pode. Se você achar mais fácil falar together, você pode falar we've been together for tanto tempo. Tá? Então, no meu caso, I'm married to André, we've been together or together for twenty one years. For twenty one years. Tisha, posso falar for também? Também pode. Mas, o que a Tisha coloca entre as barrinhas? O jeito que o nativo fala no dia a dia. Então, na hora do vamos ver, ele vai falar assim, ó, we've been together for, no meu caso aqui, we've been together for twenty years. We've been together for, 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 tá? A Tisha entrega isso pra na hora que você for assistir seriado, assistir filme, e o nativo falar desse jeito, você entender. Porque se eu ficar ensinando a pronúncia das palavrinhas só separadinhas, quando você for pro campo de batalha do filme e do seriado, você não vai entender. E é isso que acontece com muitas pessoas que aprendem inglês em escola e em alguns cursos online que não ensinam dessa maneira. A pessoa aprende até o dia que ela viaja, aí ela vai lá pra fora, quando ela chega lá fora, ela descobre que o nativo não fica falando palavrinha por palavrinha, ele junta tudo. Então, se você não aprender desde o começo o jeito que o nativo fala, você vai se frustrar quando você fizer uma viagem pra fora e vai falar assim, cara, estudei tantos anos, talvez isso tenha acontecido com vocês aqui, né? Não é? Poxa, estudei tanto tempo e quando eu fui pra lá, o povo abriu a boca e não entendia nada. Que frustração. Olha aí. Então, we've been together for 21 years, meu caso. 21 anos. Se for meses, imagina, né, que você tá noiva há 10 meses. We've been together for 10 months. Ô, teacher, eu vou dar outra dica, né? No lugar do together, você pode colocar o estado civil. Então, eu poderia falar assim, ó, we've been married, nós estamos casados for 21 years. We've been married for 21 years. Ô, teacher, eu tô noiva há dois anos. We've been engaged for two years. Ô, teacher, eu tô divorciada há 10 anos. aí você vai falar I, né, I've been. No lugar do we, você vai falar I, I've been, eu estou. I've been divorced for 10 years. Eu sou viúva, eu sou viúva há tantos anos. No lugar do together, I've been, aí você vai colocar o I do eu, né, no lugar do we, ok? Ó, I've been together for, I've been a widow for two years, por exemplo, imagina que tá viúva ou viúva há dois anos, tá? Então, with é nós estamos. I've, o A, o I com apóstrofo V, E, é eu estou, tá? I've been, eu estou. With é nós. I've, eu. With been, nós estamos. I've been, eu estou. Fechou? Então, no lugar do together, recapitulando aqui, eu posso falar married, separated, divorced, engaged, a widow, a widower. Se você tá namorando, você é solteiro, mas você tá namorando, você pode usar isso. Eu tenho namorado, I have a boyfriend, ou I have a girlfriend. Você é single, mas você tá namorando. Então, você pode falar que você tem um namorado, uma namorada, e que vocês estão juntos há tanto tempo. Então, pra quem tem namorado e namorada, dá pra usar esse chunk aí, essa expressão, ó. We've been together for tanto tempo. Fechou? Beleza? Agora, você vai dizer onde você mora, em qual cidade você mora, tá? Aqui tem várias respostas, ó. A pergunta é, onde você mora? Olha como é que o nativo pronuncia. Where do you live? Where do you live? Em vez de ele falar, where do you live? Ele fala, where do you? Where do you? Where do you live? E não é live, é live, ó. Live. Where do you live? Repete aí com a teacher. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Eu posso falar, I live em Copacabana, posso falar o bairro, I live in São Paulo, posso falar a cidade, I live in a house, eu moro em uma casa, ou I live in an apartment. Então, com I live in, olha quantas coisas eu posso falar. Eu posso falar o bairro, posso falar a cidade, posso falar se eu moro em uma casa, em um apartamento, eu posso falar o país e o estado. Então, eu posso falar, país, estado, cidade, bairro, tudo com in. Anota no caderninho aí, ó. País, I live in, país, escreve desse jeito, faz uma chave, né? Escreve aí, I live in, país, I live in, cidade, bairro, estado, house, apartment. Ok? Joia, você vai escolher um, eu vou dizer a cidade, I live in São José Campos, in an apartment, em um apartamento. Então, eu posso juntar as ideias, ó, eu moro in, in, o nome da cidade, in a house, or in an apartment. Eu posso juntar as informações. Ok? Vai colocando aí as frases de vocês nos comentários, tá bom? Pra teacher saber que você tá acompanhando o raciocínio aqui. Combinado? Então, I live in, repete aí, I live in, I live in. Então, ó, Good morning. Let me introduce myself. My name is Marcia Daniela, but you can call me Dani. I am 50 years old. I was born in 1974. I am married. I am married to André. Poderia ir direto, tá? We've been together for 21 years. I live in São José dos Campos, in an apartment. E, pra dar tchau, I gotta go. Eu tenho que ir. Ó, gotta, é assim que o nativo fala. Porque, lembra a regrinha do D, entre vogais? O T, entre vogais, ele também tende a adquirir um somzinho de R. Então, o gotta vira gotta. Gotta é a mesma coisa que have to, que é o tenho, tá? Eu poderia falar, I have to go. Mas o nativo ama falar agora. Então, ele fala, I gotta go. Repete aí, I gotta go. I gotta go. Ou, eu tenho que ir andando, ó, I gotta get going. Gente, não dá pra traduzir isso aqui no literal, tá? O eu tenho que ir andando é, aprende e pronto, e usa. I gotta get going. I gotta get going. I gotta get going. I gotta get going. Tá? Tenha um bom dia. Ou, uma boa noite. Have a nice day. Ou, have a good day. Have a nice. Não é nice, é nice. Have a nice day. Have a good day. Olha como é que a Tietchan colocou aqui, entre barrinhas. Have a good day. Have a good night. Ó, lembra que a Tietchan falou que good evening é pra quem chega, good night é pra quem tá dando tchau? Então, eu posso falar have a good night, tenha uma boa noite, ou simplesmente good night. Boa noite. Tá? Have a good night. Ou, eu posso falar have a good one. Então, o good one, ele substitui o good day e o good night. Então, guarda esse. Se o good one serve pra good day, good night, usa ele. I gotta go. Have a good one. Ó, preciso ir. Have a good one. Se for de dia, valeu. ou se for de noite, valeu também. Olha que espetáculo. Tá? Se a pessoa for responder a despedida, ela pode falar assim, ó, same to you, o mesmo pra você, you too, você também, ou simplesmente agradecer. Thanks. Vamos repetir? Olha lá, ó, have a nice day. Repete com a Tietchan aí. Ó, bora fazer o reloginho da fluência girar. Have a nice day. Have a good day. Have a good day. Eu não vou falar have a good day. Vou falar have a good day. Um sonzinho de D só, tá? Have a good day. Have a good night. Have a good night. Ó, good night. Não é night. Por que que a Tietchan tirou o T pra você não falar night? Ah, have a good night. Não é have a good night. É have, ó, olha a boca da Tietchan, vocês dão risada, né? have a ou a, né? Good night. Have a good night. Have a good night. Tá? Ai, ai, have a good one. Have a good one. Have a good one. Have a. Já treina, já aprende a falar o have com a? Fala havea. Porque daí você não corre e a gente fala have. Ah, have a good day. Não é good. É good. Ó, repete. Good. A gente vai ter a super live top com sete códigos desbloqueadores dos ouvidos, hein? Aguarde aí sendo os próximos capítulos. Eu quero você comigo aqui nessas aulas de esquenta. Beleza? Então, vamos lá. same to you. You too. Thanks. Outra coisa. Olha o jeito que a teacher escreveu thanks. Olha aqui. Não tem apóstrofo. Separando o K do S. Thanks. Não tem apóstrofo. Tem muitos alunos que tem mania de separar o S do thanks. Não separe. Não vai separar. Deixa os dois juntinho. O K é casadinho com S. Guarda isso. Aqui. No thanks. Se casarem, não querem se separar. Então, não seja você o pivô da discórdia. Ok? Então, thanks é o S junto do K. Não é separadinho. O teacher poderia falar thank you. Pode também. Thank you é um pouco mais polido, mais formal. Combinado? Então, vamos lá. Olha o texto. O seu texto deve ter ficado parecidinho com esse texto da teacher. Ó. Hi. Let me introduce myself. Eu agora vou falar I'm. I'm Marcia Daniela, but you can call me Dani. I'm 50 years old. I was born no lugar do 1, bota in aí, tá? I was born in, no meu caso, 1974. I am married to André. We've been together for 21 years. I live in an apartment. Ou, I live in São José dos Campos. Ah, é. Os três pontinhos é pra você colocar a cidade, ó. I live in São José dos Campos, no meu caso, in an apartment. I gotta go. Have a good one. Dá print nessa tela pra você anotar no seu caderninho. Então, veja só, ó. Hi, um chunk. Let me introduce my name is blá blá blá. Segundo chunk. I'm 29 years old. Terceiro. I was born on ou I was born in. Quarto. I am married. We've been together. I am married. Cinco. We've been together. Seis. I live in tal lugar. Sete. E gotta go. Como despedir-se. Seis, sete, né? A Titi tá ruim de conta aqui. Deixa eu ver. Hi, um. Let me introduce. Dois. Idade, três. Nasci, quatro. Sou casado, cinco. I live, seis. E gotta go, sete. Então, cumprimentar, falar seu nome, falar sua idade, quando você nasceu, seu estado civil, onde você mora, e despedir. sete chunks, né? Entreguei muito mais, mas assim, sete temas, que é pra você desenrolar uma apresentação simples sobre você. Olha que espetáculo. É ou não é? Ô, teacher, como é que eu vou treinar? Você vai lá na tia do Google, você vai ler pra ela, e vai ver se ela entende o que você tá lendo, tá? Essa é uma das estratégias que eu ensino lá dentro da Rota da Fluência pros alunos treinar o speaking. É lógico que no caso deles, eles têm o material com a maneira de pronunciar, fica mais fácil. Além do MP3, né? Eles têm o áudio das expressões das aulas, tá? O objetivo aqui foi a Tite mostrar pra você que sim, você é capaz. Você é capaz de falar inglês desde o primeiro dia. Não tem nada de errado com você. agora, veja, o segredo tá aqui dentro da sua mente. Você precisa prometer pra você mesmo que daqui pra frente você não vai mais ficar falando pro seu cérebro, porque a sua boca tá pertinho do seu ouvido, que você é burro, que você não é capaz, que aprender inglês é muito difícil, sabe? A sua pronúncia no começo, ela não vai sair perfeita, sabe? Porque é um lapidar. É tudo uma questão de treino. Quando você aprendeu a falar português, você não falava português perfeitamente. Ah, Tite, mas eu sou adulto, ok, mas pra aprender o idioma é como se você fosse uma criança aprendendo. Então, que você tenha mais autocompaixão de se acolher e de vibrar com cada pequena vitória, cada frase que você cria, cada pedacinho de informação que você é capaz de colocar pra fora, de comunicar, é uma vitória. E a Tite fica muito orgulhosa. E eu dou parabéns pra você que ficou comigo até o final. Por quê? Porque eu tenho certeza que você sai dessa aula com um ânimo, um novo ânimo, sabe? Com a esperança renovada de que sim, é possível falar inglês. E eu espero você, vocês aqui, pra aula de amanhã, amanhã, a Tite vai entregar alguns phrasal verbs. O que é um phrasal verb? São verbos que acompanhados com preposição, eles têm um significado diferente, porque o nativo ele usa muito. E eu vou explicar, né? Eu vou entregar sete só, não é? Mas, o que eu quero, qual é o meu objetivo com essas lives esquenta? É botar lenha nessa fogueira. É aquecer o seu coraçãozinho. é você terminar essa série de aulas da Black, né? November Insana que a Tite preparou e você vai ficar de queixo caído com a oferta que a Tite preparou com muita vontade de você segurar na mão da Tite e falar, Tite, é com você que eu quero aprender inglês. Olha aí que delícia. Eu tenho certeza que eu vou despertar esse desejo ardente no seu coração de você aprender a falar inglês. Tá bom? Então, eu espero você pra live de amanhã. agora eu quero que você escreva aí no campo de comentários porque valeu a pena pra você estar com a teacher hoje, nessa aula de hoje aprendendo esses chunks. Escreve aí no comentário, deixa aí o seu depoimento. Como é que você sai dessa aula de hoje comigo aqui? Dessa, ó, essa é a primeira aula de sete. Imagina aqui sete aulas. O tanto de coisa que você vai aprender. com sete mini-aulas. Imagina o que que a teacher tem preparado pra você. Ok? A teacher vai deixando aí depois eu vou voltar que eu vou ler todos os comentários, hein? Deixa o seu comentário. Escreve aí porque valeu a pena pra você estar com a teacher aqui. A teacher vai ficando por aqui. Ó, beijo no coração. Parabéns por você ter ficado comigo até o final. Eu tô orgulhosa de você. E o que você vai fazer? Você vai treinar. E se você tiver coragem, você pode gravar um stories com essa sua apresentação e marcar o arroba rota da fluência porque eu vou compartilhar nos meus stories lá no Instagram da rota da fluência você falando inglês depois dessa aula de hoje. Combinado? Ó, beijo no coração e até amanhã. See you tomorrow. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.